Glória a Deus, diga eu te amo Jesus André, vem orar pra nós aqui Paz do Senhor, igreja Vamos orar Senhor Jesus, muito obrigado meu Deus Porque mais uma noite estamos aqui meu Pai Na tua casa meu Deus Muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos livrado Todos os dias meu Pai Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado O Senhor tem cuidado da nossa família meu Deus Senhor, graças te damos Papai, porque o Senhor tem sido muito misericordioso Conosco meu Deus Hoje o Pai aqui na tua casa viemos pra te adorar Pra te louvar Senhor Permita-nos ó Deus que possamos te louvar Senhor com interesse de coração meu Pai Que o Senhor possa receber o nosso louvor Meu Deus, que o Senhor também possa Falar conosco através dos teus profetas Meu Deus, perdoa todos os nossos pecados Meu Pai e nos dá e nos permite Fazer um culto abençoado Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Santo, Santo, Santo Eu hoje vim aqui Falar com Deus Mais para agradecer Por tudo que passei Problemas, lutas e dor E sem compreender Obrigado Em tudo te dou graças No bem ou no mal Pois sei que a recompensa Irá no final Não quero me esquecer Das bênçãos que tu me traz Em todos os dias meus Sempre irei te louvar Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus me vê E tudo que acontece Concorre para o meu bem E mesmo em meio ao sofrimento Sem muitas vezes compreender Eu posso ter esta certeza Que Deus virá me socorrer Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus me vê E tudo que acontece Concorre para o meu bem E mesmo em meio ao sofrimento Sem muitas vezes compreender Eu posso ter esta certeza Que Deus virá me socorrer Virá me socorrer Virá me socorrer Oh Deus Levante suas mãos Senhor Quem entrará No santuário Pra te adorar Senhor Quem entrará No santuário Pra te adorar Quem tem as mãos limpas E um coração puro Não tem a verdade E sabe amar Quem tem as mãos limpas E um coração puro E um coração puro Não tem vaidade E sabe amar Senhor Eu quero entrar No santuário Pra te adorar Senhor Eu quero entrar No santuário No santuário E um coração puro Afasta a paz Afasta a vaidade E enche na minha mão Aleluia Aleluia Senhor Envolva-nos com teu Espírito Que é santo Estamos aqui Diante da tua presença Aceite o nosso louvor Deus vai tocando Em cada vida Vai restaurando Vai restaurando Curando Estamos na tua presença Deus Estamos no final Desse ano Temos declarado Benção Em cima de benção O inimigo É derrotado Em o nome De Jesus Cristo Já profetizo A derrota Do inferno Eu profetizo A derrota De todo impedimento Eu profetizo A benção Legalizada Pelas nossas ações E atitudes Porque cremos Em ti Sabemos que teu sangue Nos purifica Ajuda-nos E acrescenta-nos fé Mas nesta quinta Nós queremos sair Aqui diferentes Totalmente transformados Para melhor Preparados Nas tuas mãos Em nome De Jesus Cristo Vai recebendo Vai recebendo Em nome De Jesus Cristo A tua bênção Grandes coisas Tenha o Senhor E nós vamos Recebê-las Em nome De Jesus Diga Eu recebo A minha bênção Em nome De Jesus Lucas traz Um salmo Para nós A graça e a paz Do Senhor Jesus Cristo Amém? Os irmãos Podem abrir a Bíblia Por favor No salmo 116 Salmo 116 Esse salmo Ele Bem rapidinho Ele Relata um pouco Da Quarta Que eu vivi Mas Tem dois versículos Que eu vou citar No final Que eles Ficaram no meu coração Hoje Durante o dia todo Eu quero compartilhar Com vocês Amo ao Senhor Porque ele ouviu A minha voz E a minha súplica Porque inclinou A mim Os seus ouvidos Portanto O invocarei Enquanto viver Os cordéis Da morte Me cercaram E as angústias Do inferno Se apoderaram De mim Encontrei A perda e tristeza Então Invoquei o nome Do Senhor Dizendo Ó Senhor Livra minha alma Piedoso É o Senhor E justo Nosso Deus Tem misericórdia O Senhor Guarda Os simples Fui abatido Mas ele me livrou Volta minha alma Para o teu repouso Pois o Senhor Te fez bem Porque tu livrastes A minha alma Da morte E os meus olhos Das lágrimas E os meus pés Da queda Andarei perante A face do Senhor Na terra dos viventes Cri Por isso falei Estive muito aflito Dizia na minha pressa Todos os homens São mentirosos Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito Tomarei o cálice Da salvação Invocarei o nome Do Senhor Igreja Dois versículos Um está nesse salmo O outro está No outro salmo No salmo 9 O versículo 12 Eu estava bem triste No início da semana Passando por várias Situações E eu clamei ao Senhor E aí o Senhor Me ouviu Trouxe um bálsamo Hoje Para o meu dia Mas ele Colocou dois Que destacou Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios Que tem me feito Ele colocou Ele colocou o bálsamo Sobre a minha vida Mas fez eu refletir Do que que eu reclamo Eu falei Senhor Depois desse versículo Obrigado pela segunda Obrigado pela terça Obrigado pela quarta Obrigado pela quinta E eu vou deixar Não preciso abrir O versículo 10 Do capítulo 9 Em ti confiarão Os que conhecem O teu nome Em ti confiarão Os que conhecem O teu nome Precisa conhecer Porque tu Senhor Nunca Desamparastes Os que te buscam Amém Você é privilegiado E privilegiada De estar aqui Nessa noite Você crê nisso? Ouça O meu grito Vem restaurar O que a vida Me roubou O que o mundo Destruiu Sem me avisar Sem me avisar Dá-me asas novamente Pra voar ao teu encontro Reviver momentos lindos Que passei com você Meu Deus Dá-me asas novamente Pra voar ao teu encontro Reviver momentos lindos Que passei com você Salva-me Salva-me Livra-me das águas mais profundas Salva-me Conhece os meus caminhos E me salva-me E me salva-me Livra-me Dá-me das cria-me Com seu cavalo branco A conquistar A vitória é tua Ele cura Me merda Abençoe A todo A todo O que quer Carte igreja Livra-me Tira-me dos problemas Águas mais profundas Salva-me Tu me conheces Tu me sondas E me salva-me Livra-me Livra-me Tira-me Tira-me dos meus Péus Águas mais profundas Agora Vem Senhor Abaixa Os meus céus E me salva-me Com seu cavalo branco A conquista A conquista Ele cura Liberta Abençoe A todo O que quer Deus, Jesus Deixa o Espírito Santo te envolver Deus está aqui, Espírito em verdade Como uma águia E você está debaixo das asas dele Você crê Você está guardado, abençoado Direcionado, curado Avivado Você crê Levante seus braços e glorifique ao Senhor Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Por isso estamos alegres Se você pode, glorifique ao Senhor Abra tua boca E glorifique ao Senhor Que é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Tá bom então Deus não rejeita a oração Oração é o alimento Nunca vi o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta apenas esperar Deus irá fazer Quando eles tem a oração É hora de vencer Então louvor Então louvor Simplesmente Está chorando Louve Precisando Louve Está sofrendo Louve Não importa Louve Seu louvor invade o céu Então Deus vai na frente Abrindo o caminho Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenando os anjos Ordenando os anjos Para contigo lutar Ele abre a porta Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para quem nele confia Caminha contigo De noite De noite ou de dia De noite ou de dia Ele atomou Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender Quando Deus está falando Quando Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Está chorando Louve Precisando Louve Está sofrendo Louve Não importa Louve Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenando aos anjos Para contigo lutar Ele abre a porta Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para quem nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Rega só mal Tua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Glória a Deus 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 Se você tem algo Que só Deus e vocês sabem Que você precisa hoje Que Deus faça algo Uma resposta Uma cura Um direcionamento Levante sua mão Se você precisa Dessa oração Se você precisa Dessa oração Levante a mão Você fala Olha, eu preciso De algo Oxe Vem aqui na frente Olha, vem aqui Perto do corpo Venha crendo Venha crendo Eu creio Eu confio muito na oração André Lucas Por favor Pega o O azeite Eu confio na oração Você crê Vale a pena Nós estarmos aqui Na presença de Deus Vão ungindo Vão ungindo por favor Unge em nome de Jesus Cristo Unge a todas as pessoas Dizendo em nome de Jesus Eu te unjo Chuva de sangue Uma chuva que cai E lava minha alma Uma chuva que vem Da cruz de Jesus Vocês creem? Essa chuva está caindo aqui hoje É o sangue de Jesus Cristo Este sangue que entra Em minhas veias Que me faz conhecer Quem é o meu pai? Você sabe quem é o teu pai? Ele está aqui hoje Ele está aqui hoje Pelas suas Queridas Eu pude ser sanado Este sangue tem poder Deixe o medo de lado Deixe o medo de lado chuva de sangue eu sinto aqui cair lava a minha alma e cura o meu ser sangue de Deus que me fez filho seu meu DNA tenho código do filho de Deus chuva de sangue eu sinto aqui cair lava a minha alma e cura o meu ser sangue de Deus que me fez filho seu meu DNA tenho código um filho de Deus que me fez filho seu Chuma de sangue, eu sinto aqui cair Lava minha alma e cura o meu ser Sangue de Deus que me fez me descer Eu me engano, tenho o código do filho de Deus Deus Santo e Poderoso Tu és digno e Tu és Deus, Tu és Senhor Absoluto Nós podemos verificar, podemos falar em línguas Aqui você tem liberdade no Espírito Santo Aqui você pode chorar, você pode rir, você pode deixar Se envolver pelo Espírito Santo de Deus Hoje é noite de resposta de bênção de cura Eu repreendo todo o mal Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo E eu determino que o Espírito Santo de Deus invada estas vidas agora E responda a cada um Entregando a cada um aquilo que veio buscar Toda igreja diga, eu recebo em nome de Jesus A minha bênção E creio que já estou com ela em nome de Jesus Pode sentar Vamos ofertar ao Senhor Dizime, pactue Sejam leais Ofertem Temos promessa de um dezembro maravilhoso Não deixe inimigo de confundir, não É dezembro de vitória É dezembro de bênção É dezembro de prosperidade Em nome de Jesus Deus abençoe a parte financeira deles A parte espiritual deles Concedentes na dízima oferta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recaiam as bênçãos sobre eles Diga igreja, eu recebo Pode apertar, se vai, pactuar É dezembro de vitória É dezembro de vitória É dezembro de vitória Graças a Deus Graças a Deus, hein, irmãos Conseguimos passar pela castelo Vou tomar essa água aqui Pode tomar? Ou quer pegar um copo? Pega um copo Estou morrendo de sede Vou desinfetar, pastor Porque aqui a afta tem Entendeu? Quem está feliz, diga amém bem forte Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz, graças a Deus Não tenho o que fazer? Não tenho o que fazer? Até eu vou falar pra você Jesus Aí minha mãe falou assim Agora Deus que vê o momento de levar Eu falei assim Olha mãe O corpo deteriora Não tenho o que fazer mais Eu acho que Deus não tem muito a ver Nesse caso Pode até ser que em outros casos Deus tenha A gente não vai ser absoluto Mas eu falei Eu estou feliz Porque eu não conhecia Jesus Meu vô não conhecia Jesus Minha avó não conhecia Minha família não conhecia Então muitos deles hoje Meu vô se converteu pelo programa do pastor José Luiz e do pastor Carlos Na rede TV Então quando tinha o programa que ficou lá dois anos no ar Ele começou a assistir o programa E se converteu assistindo o programa Então assim, o que nós vamos falar? Nós vamos falar que Deus tem feito maravilhas Porque Deus tem ainda Nos surpreendido Deus tem nos surpreendido Por que que Deus tem nos surpreendido? Porque assim, era pra gente Uma que era pra gente, sei lá, nem conhecer talvez Ele nos colocou dentro do plano Nós entramos dentro do plano Entrando dentro do plano Ainda as bênçãos dele Ainda nos acompanham Sobre os nossos filhos Sobre a nossa família Agora, num mundo de aflição Não dá pra se controlar tudo Nem tudo Nem tudo se controla Até porque está em descontrole Então Eu penso assim Eu procuro focar Naquilo que é possível ser feito Aquilo que não é possível ser feito Que não tem o que fazer Está na mão do Senhor E que o Espírito Santo dele Possa dentro do meu coração Vou falar assim Estabilizar a situação Porque aqui dentro eu sei que é fogo Aqui dentro E aqui dentro E ora assim, Senhor Que o seu Espírito possa consolar meu coração Que o seu Espírito Santo Possa me dar equilíbrio Pra tomar as atitudes que precisam ser tomadas Que nenhum sentimento Que não vem de ti Possa fazer com que A gente cometa erro Porque a gente cometa erro A gente comete erro Se eu te falar um e-mail que eu recebi hoje Era o próprio demônio Me escrevendo Era o próprio demônio Eu fiz o convite pra uma pessoa Que eu Vamos dizer assim A minha empresa vai bancar todos os custos De três pessoas no exterior Durante uma semana Aprendendo sobre a mais alta tecnologia E eu recebi um e-mail assim Me arrebentando Mas eu nem vou entrar no teor Porque o diabo ele quer desestabilizar Mas como o Espírito Santo controla Você pode ir glorificando Tá muito quieto Não quero só o pastor glorificando também não O pastor já vai pregar Já prega quase todo dia Então irmãos vamos glorificar Eu recebi Eu recebi uma visita Do gerente do banco E ele veio E começou a falar pra mim Sobre garantia Sobre garantia Sobre seguro Sobre previdência privada Sobre Aí eu fui perguntando outras coisas E isso me inspirou a pregação Isso me inspirou a pregação Aí eu falei assim Interessante Fala mais E isso aqui Aí já na minha cabeça Vinha pra eu pregar Já não tava nem Não ia nem comprar nada Eu falei assim Nossa aí dá uma pregação Mas como é que é Mas e isso aqui Mas e isso aqui lá E eu falei Que interessante Falei olha Dá pra pregar Aí foi 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 me falando E aí ficou na minha cabeça Eu pesquisei E aí Deus me inspirou Pra trazer essa pregação Em nome de Jesus Nós vamos sair daqui Cheios do Espírito Santo Por que que as bênçãos do Senhor São que enriquecem E não acrescentam dores Né Uma pergunta Que não precisa responder Assim O que vem do Senhor As bênçãos que vem do Senhor Enriquecem E não acrescenta dor Você já comprou Alguma coisa nova Que você teve que trocar Já Alguém Foi fácil Eu lembro do Consul lá Não sei o que que era Era o que que era Máquina de lavar A Consul Olha a Consul Desculpa aí Mas Não era a Consul Perdão mais ainda Sei lá O que que era Mas Uma dificuldade Irmãos Mas tinha garantia Tinha garantia Sabe o que fala O código do consumidor Trinta dias O André sabe muito melhor Que eu né André Se eu falar alguma coisa Errada você me corrige Trinta dias Aquilo que é Consumível Né Você pode ir lá E eles tem que trocar Em até trinta dias Tá certo E aquilo que não é Consumível Pode ser até noventa dias Até noventa dias Aquilo que não é consumível Você pode ir lá E trocar Mas ainda existe Um negócio interessante No contrato Que fala do defeito Vamos dizer Um defeito invisível Vai Eu vou colocar assim Um defeito invisível Que pode aparecer Em qualquer momento E aí você também Pode fazer uso disso E pode trocar Então Isso vamos dizer Falando de garantia Que você comprou Alguma coisa E você precisa trocar Porque assim Se a garantia existe Se a garantia Ela vem como um termo É sinal Que há o risco Do produto No primeiro mês Ter problema O código do consumidor Não iria criar isso Se nos primeiros Se nos primeiros 30 dias Não tivesse problema Ou nos 90 dias Para aquilo que não é consumível Então Foi se construindo Algo Daquilo Em cima da realidade Que se vive Num momento Na circunstância Se adapta Se melhora Para que você possa Cobrir O consumidor Daquilo que está Daquilo que ele comprou Aquilo que ele pagou Aquilo que ele tem direito Aquilo que ele conquistou Então Ele tem o direito Sobre aquilo Isso é garantia Eu vou chegar lá Irmãos Eu não vim aqui Vender a garantia Do banco não Sou um bom vendedor Mas hoje eu não vou vender não Hoje eu vou vender Para você outra garantia Hoje eu vou mostrar Para você Que tipo de garantia Você tem nesse lugar E o que é coberto Nesse lugar E o negócio Dá para ir longe Mas eu resumi Eu resumi Então assim Você precisa de garantia Né Aí você tem ainda Depois o contrato Que vai durar um ano Mas você vai alugar uma casa Você precisa do fiador Quem que é o fiador? Fiador seu não pagar O fiador paga O pastor José Luiz Já foi fiador meu Aí Pensa opura Homem de Jesus Semeou em terra boa Então o fiador Ele Se não pagar Irmão Você tem que pagar Não tem jeito Aí vai Vai nos bens Vai no que você tem Vai tomar E vai cobrir Aquilo que tinha que ser feito Tem o Depois do fiador Tem o seguro fiança Porque de tanta gente Que não conseguia pagar E de tanto fiador Bater com a cabeça Na parede Né Porque ele não tem o que fazer Criou-se o seguro fiança Que você vai lá E o banco Faz um seguro fiança Baseado Num x valor Lá do contrato E você Faz o O fiança E aí tem o Você tem Outros termos Eu não vou entrar Né Mas vamos dizer seguro Você faz seguro de carro Faz seguro de casa Faz seguro disso Faz seguro daquilo Eu entrei no seguro de vida Né Vou entrar no seguro de vida Então assim Por que que você faz o seguro de vida? O seguro de vida você faz por quê? Porque eu estou segurando a minha vida? Não Porque eu estou assegurando Porque eu estou assegurando Uma pessoa Né Uma família Ou uma pessoa Que vai ficar Ou na minha invalidez Ou na minha morte Isso Isso Fica Fica um seguro Para uma família Para alguém que perdeu Dali uma fonte de renda Melhor ainda Pastor Falar Toda vez que eu pregar Tem que estar aí na cadeira Para você me ajudar Dependência é melhor ainda Então Você precisa de um seguro de vida Porque outras pessoas Dependem de você E você Como Você tem um amor muito grande Você Vai Sei lá Partir Vai ficar um seguro Amém? Além disso Você tem a previdência Que você pode fazer a previdência Privada E você tem Ações E você tem CDB Você tem outras coisas Para poder Fazer um seguro Ou investir no seguro Peraí que dormiu Aqui de novo Então irmãos Eu fui questionado Numa pergunta Na segunda-feira E depois eu recebi a visita Dessa Desse gerente do banco E Na segunda-feira Foi me perguntado Assim Alessandro O que Se não te deu medo De você fazer uma dívida Do seu apartamento Para você pagar Porque Você vai pagar Em alguns anos E aí Você tem um medo Assim De Sabe De ir para uma Para um desafio desse De ir para uma Algo que de repente Pode dar errado Como que eu faço Para ter a garantia De que eu vou Conseguir pagar E aí Eu estava lá Aí Falei assim Falei assim Olha Você tem seu trabalho Não tem? Tem Eu falei Meu Você tem que trabalhar Que nem louco Você tem que ser o melhor Da empresa Você tem que ser O Aquele que vai Vamos dizer Acordar Chegar mais cedo No trabalho E vai ser Aquele que vai Sair mais tarde Com isso Você vai demonstrar Com isso Você vai vencer Com isso Aí eu peguei E falei assim E quer saber de uma coisa Vou te falar a verdade Já que nós estamos falando a verdade Vamos dizer Era uma pessoa que não era crente Fala assim Vou te falar a verdade mesmo Se você não tiver Deus Como a sua garantia Se você não tiver uma aliança Com Deus Eu estou falando de aliança Com Deus Se você não tiver uma aliança Com Deus Você pode entrar em qualquer desafio Que o medo vai te consumir A dúvida vai te consumir Os problemas Os desafios vão surgir E talvez você não vai aguentar E muitas pessoas tiram a própria vida Porque não aguentam chegar no final Vem o desafio E não tem como sair Agora a minha garantia é Deus Eu vou dizer pra você Eu estou nessa empresa Onde eu estou agora Desde 2010 E eu vou dizer pra você Desde 2010 Todos os anos Eu bato as metas na minha empresa Estou dando meu testemunho Que eu dei pra ele Não, não, mas Eu não queria entrar no assunto De Deus Não, não, não Mas é Não, isso aí eu sei Não, de Deus eu sei De Deus eu sei Aí eu falei assim Olha, você é católico, né Não, então Aí eu falei assim Olha, eu já fui católico Eu já fui católico Eu estou falando de aliança com Deus Você sabe o que é aliança com Deus? Eu falei assim Você Pra você entender da Bíblia Pra você conversar comigo da Bíblia Eu vou falar pra você Nós vamos Eu vou longe Hoje eu vou longe Além de eu ser católico Eu estudei em colégio de freira Eu sei o que é ser católico Ser católico está distante Muito distante Do que ter uma aliança Com Deus Porque o pai de Abraão Não conseguiu O pai de Abraão Ficou preso nos ídolos O pai de Abraão Ficou preso na idolatria Mas Abraão não Abraão saiu Deixou toda a parentela Foi pra uma terra Daquela que ele nem Sabia o que que era O que que ia acontecer E eu vou dizer pra você Ainda quando ele desceu no Egito Quando ele passou o desafio Ele saiu rico Ele saiu rico E ainda quando ele saiu rico Depois que ele sai rico Ele vai dar o dízimo Simplesmente Pra Melquisedeque Eu estou falando de uma aliança Com Deus E eu falando pra ele Não estava falando assim Mas eu Aliança com Deus Significa Que tudo Eu vou dizer assim De tudo O que você fizer De tudo O que você colocar a mão De tudo O que você Colocar a planta dos seus pés Você pode ter entrado aqui Descrente Você pode ter entrado aqui Acreditando que você A Bíblia Mas que Deus possa usar Essa palavra Pra que você possa sair daqui Pelo menos Com a mesma fé Que eu tenho A mesma fé Que eu tenho Nessa palavra E nesse Deus Porque se você sair Com essa mesma fé Eu tenho certeza Porque em tudo A Bíblia diz Que você sempre estará Por cima E nunca por baixo Não vem me dizer Que ah não Nessa vida Você se anda por baixo Eu vou profetizar Que você Sempre Estará por cima E nunca por baixo Porque Mesmo passando Pelo vale Da sombra da morte Eu estou com aquele Que é lá de cima Que não existe Nenhum maior do que ele Ainda que eu esteja No mais profundo do vale Eu estou de mão dada Com meu Deus E eu estou por cima Eu estou por cima Não vou viver circunstância Não vou viver circunstância Eu falei assim Então você quer uma garantia? Eu falei Faz como Abraão Faz como Abraão Deixa tudo O que seus pais falam O que sua mãe fala O que seu vizinho fala O que sua esposa fala Seus filhos falam Deixa tudo Fala assim Não, eu vou me agarrar Nesse Deus Falei sobre Jacó Que Deus mudou o nome Que Deus Hoje o nome dele É nome de um país O país da promessa O povo da promessa Você quer uma garantia De um rapaz que sai Com a mão na frente E outra atrás De casa E vai morar Na casa de um enganador Porque lá Era o enganador Ele foi morar Na casa de Labão Que era o enganador E eu vou dizer pra você Mesmo morando Na casa do enganador Mesmo sendo enganado Mesmo sendo Vivendo a circunstância Desse mundo Ele saiu Daquela terra Rico Porque andar com Deus Com esse Deus É ser diferente É andar diferente É viver coisas diferentes Não é viver Não, é viver algo diferente Eu vou dizer pra você Irmãos Assim Você pode passar Qualquer circunstância Mas somente Alguma coisa Só tem acesso Dentro de você E é capaz De mudar Aquilo que você Está sentindo A maior característica Do Espírito Santo E é chamado Consolador Alguém aqui Pode me consolar? Alguém aqui Pode consolar Outras pessoas Que vivem Estão vivendo Circunstâncias Muito mais difíceis Você tem esse poder? Você consegue? Esse Deus consegue Esse Deus consegue Ir no meio do campo E mostrar pra um rapaz Que era Pastor de ovelha E mostrar pra ele Que de pastor de ovelha Ele pode ser um rei E que ele não pode ser Simplesmente um rei Não Que ele pode ser um rei Segundo O coração de Deus Esse Deus muda Ele muda a nossa É Não sei se ele muda A personalidade Mas ele entra Dentro de nós Talvez ele Ele entra dentro de nós Ele nos limpa De uma maneira tal Daquilo que nós passamos Que aí sim Nós vamos passar A viver A verdadeira personalidade Que ele sonhou pra nós Aí eu vou conhecer O verdadeiro pastor Alessandro Aí sim Eu vou conhecer A maneira que o meu Deus Me desenhou Então é ter uma vida De aliança É uma vida garantida É uma vida que Que você Se você realmente Se entregar E entrar Ele te dá Todo e qualquer Tipo de garantia E eu vou falar Alguns tipos de garantia Que ele vai te dar Primeira garantia Que ele te dá A garantia Das promessas Você tem a garantia Das promessas Alguém pode citar Alguma promessa A palavra do Senhor Diz que ele é Deus Ele não é homem Pra que minta E nem filho do homem Pra que se arrependa Então as promessas Deles estão aqui As promessas Deles são verdade As promessas Deles Trazem pra mim Garantias Primeiro Traz a garantia Da vida eterna Traz a garantia Pra mim De que mesmo Morrendo Mesmo perdendo A minha vida Em qualquer circunstância Eu não estou Desamparado Eu não estou Descoberto E eu vou dizer Pra você A minha família Que é dependente De mim Hoje Dentro da minha Circunstância Minha família É dependente De mim Se eu faltar Esse Deus Que é o meu Deus Ele tem Uma aliança Firme Com meu filho Ele tem Uma aliança Firme Com a minha filha Ele tem Uma aliança Firme Com a minha esposa Ele tem Uma aliança Firme Com a minha Descendência Porque se eu Faltar O mesmo Deus Que é de Abraão É o Deus De Isaac O mesmo Deus Que é de Isaac É de Jacó E é o mesmo De Davi Então eu posso ter Qualquer tipo De garantia Desse mundo Eu posso Assinar Qualquer Contrato Mas isso Não traz Não dá A garantia Que o meu Deus Dá Sabe qual a maior Dificuldade Das empresas Familiares É fazer A transferência De geração Para geração O porquê Porque o pai É vencedor O filho não Porque o avô Foi vencedor Mas o neto Não vai ser Nem a garantia Que meu avô Fosse o maior Milionário E tivesse A maior empresa Do Brasil Daria a garantia Para mim Ou para o meu filho De que nós Iríamos usufruir Daquela Daquela empresa Daquele império Do dia Para a noite Poderia acabar Porque Quando você tem Deus como garantia Você não confia No seu próprio braço Irmãos Eu estou sentindo A presença De Deus Eu não sei Eu estou A maior dificuldade De uma empresa De uma empresa Que é familiar É passar de geração Em geração Agora Deus Traz Para Abraão Uma aliança Uma promessa Sobre a descendência Sobre a descendência De Abraão Que seria Incontável Que seria Como a areia Do mar Que seria Como as estrelas Do céu E quando Deus Está fazendo Essa aliança Com Abraão Ele está colocando As garantias Dele Os termos Dele Ele não é Homem Para que minta Quando eu era Mais jovem Eu recebi Várias promessas Várias Que não foram Cumpridas Por pessoas Que eu esperava Que iria ser cumprida Mas não foram Então a garantia Não está Em Em Homens Em superiores Não está em É óbvio Que Né Eu estou Dizendo Assim Se você Vê uma 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 descendência Se você Vê uma Hierarquia Quem está Debaixo Da descendência Quem está Debaixo Da hierarquia É abençoado Eu não estou Falando disso Eu estou Falando que Quando Abraão Partiu Isaac Não ficou Só De quando Isaac Partiu Jacó Não ficou Só De quando Jacó Foi levado Para uma Outra Terra Ele não Ficou Só Ele Foi Foi Refeita Aliança Deus Deus Falou Com Isaac Deus Falou Com Jacó Então Nós temos Confiar A nossa Está Está garantido Nas promessas As janelas Do céu Se abrem Aonde você Colocar Sua mão Vai ser Benção Onde você Pisar A planta Do seu pé Então tem Várias promessas Nessa palavra Você tem A vida Eterna A sua descendência Será Santa A garantia Da promessa Aleluia Eu quero Eu quero Ler Hebreus 6 Glória a Deus Hebreus 6 Versículo 13 Olha aqui Irmãos Por quê? Transfere Transfere o nome De Abraão Para o seu nome Porque quando Deus fez a promessa A Abraão Como não tinha Outro maior Por quem jurasse Jurou por si mesmo Certamente Ou seja Essa palavra Certamente Está dizendo assim Está garantido Que abençoando Te abençoarei E multiplicando Te multiplicarei E assim Esperando Com paciência Alcançou a promessa Olha por que Deus jurou Olha por que Deus jurou Porque os homens Certamente Juram Por alguém Superior a eles E o juramento É para Confirmação Para os homens Afim De toda Contenda Ou seja Jurou Está acabada A discussão Está selado O acordo Está jurado Pelo que Querendo Deus Mostrar Mais abundantemente A imutabilidade Do seu conselho Aos herdeiros Da promessa Se impôs Com juramento Para que Por duas Coisas Imutáveis Nas quais É impossível Que Deus Minta Tenhamos A firme Consolação Nós Os que Pomos O nosso Refúgio Em reter A esperança Proposta O qual Temos Como Âncora Da nossa Âncora Da alma Segura E firme E que Penetra Até o Interior Do véu Onde Jesus Nosso Precursor Entrou Por nós Feito Eternamente Sumo Sacerdote Segundo A ordem De Melquisedeque Esse Deus Que sabe Que os homens Juram Por algo Superior Eu juro Pelo meu Filho Eu juro Pelo Daquilo Que ele tem Mais amor Eu juro Por Deus Como não tem Algo maior Do que ele E querendo Nos passar Essa garantia Falando assim Eu sou A sua garantia Ah Então se eles Confiam Que Jurando É se possível Selar o pacto Então eu vou Jurar por mim Mesmo A palavra Imutável Deus não Mente A palavra Que está Escrito Não volta Mais para trás Virou lei E jurou Então aquilo Que ele Fala Por isso Que Deus Fala pouco Né Porque quando ele Fala Vira lei Ele não pode Voltar atrás Então Deus Vai falar pouco Ele vai tomar Cuidado para falar Porque quando ele Falar vai virar lei Ele vai ter que cumprir Deus não mente Ele vai ter que cumprir E eu vou dizer Para você Por isso Esta palavra Não é mentira Irmão Você sabe O que eu estou falando Não Você está entendendo O que eu estou falando Estou entendendo assim Se esse computador Quebrar Se ele quebrar Eu pego a garantia Eu pego a garantia E troco Fala assim Olha No termo da garantia Está dizendo Que há uma semana Que eu comprei Ele não está funcionando Eu quero um novo Amém? Você quer sair daqui Com algo novo? Você quer sair com um termo De garantia? Você está vivendo As promessas do Senhor? Você está alcançando Mas você está alcançando As promessas mesmo? Você está vivendo Esse Deus aqui Que tudo pode? Então chegou a hora De você Tomar posse Dessa garantia A garantia Da promessa E usar Olha que bênção Abre lá em Josué Rápido Josué Capítulo 1 Deus está falando com Josué Josué agora está pegando A comissão de Moisés A missão que era de Moisés Josué está pegando E Deus agora vai falar com ele Então Deus vai falar Vai apresentar para ele Os termos da garantia Os termos do contrato Com Deus E sucedeu E sucedeu depois da morte De Moisés Servo do Senhor Que o Senhor Falou a Josué Servo de Moisés Moisés Meu servo é morto Levanta-te Pois agora Passa esse Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Ele dá Todo o lugar Que pisar A planta do vosso pé Vou-lo tenho dado Como disse a Moisés Então vou dizer para você O papel de levantar É seu O papel de dar É de Deus Então trate De se levantar Porque Deus está pronto A te abençoar E você está sentado Deitado Esperando acontecer o que? Então você quer ânimo? Deus veio dar ânimo Para Josué E ele vai te dar Nessa noite Em nome de Jesus Aonde pisar A planta do vosso pé Vou-lo tenho dado Como disse a Moisés Desde o deserto Tatatá Toda a terra dos Eteus E por aí vai Presta atenção Nenhum Vou repetir Nem Nenhum Nenhum Se susterá Diante de ti Todos os dias Da tua vida Amém? O porquê que nenhum O porquê que nenhum Porque Como fui com Moisés Assim serei Contigo Não te deixarei Nem te desampararei Não te deixarei E nem te desampararei Eu tenho A garantia Da presença De Deus Todos os dias E todos os momentos Da minha vida Não importa Qual for a missão A missão De Moisés Era difícil A missão De Moisés Era dura Ele olhou Para Moisés E falou assim Deixa eu ver O resultado De Moisés Deixa eu ver O que Moisés Escolheu Aí ele olhou Ele viu Moisés Batendo na rocha Porque estava nervoso Do povo E não entrou Na terra prometida Será que era isso Que desanimava ele Estou perguntando Estou afirmando Não vou falar Por isso Ele Não Não A palavra não diz isso Será que ele olhou O resultado De Moisés E falou assim É isso que eu vou colher Eu vou passar o deserto Vou ficar 40 anos Vou ficar guiando Vou ficar jejuando Vou ficar intercedendo Vou ficar orando Vou ficar cobrindo Vou ficar E depois Nem entro na terra prometida Essa é a recompensa Talvez você já tenha ouvido falar O que eu vou falar Não é novo Mas eu prefiro Estar com Deus No meio da tempestade Do que Estar no meio da bonanza No mundo Sem Deus Então Para quem é líder Mesmo Né Você pode ser líder No seu trabalho Você pode ser líder Na sua casa Você pode ser líder No seu hall de amigos Você pode ter vários Vários tipos de liderança Eu vou dizer para você O resultado Nem sempre É aquilo que está aparente Aquilo que está aparente Aquilo que está aparente Que é reparado Aquilo que se vê Nem sempre é o resultado Porque o resultado De Moisés Não foi esse O resultado de Moisés Não foi esse De não entrar na terra prometida Moisés Moisés entrou na terra prometida Vamos dizer Aonde ele Ele sempre quis estar Então os meus alvos Os meus termos de contrato Os meus objetivos Os meus sonhos Aquilo que eu projeto Para minha vida A minha expectativa Está dentro Da expectativa De Deus A minha expectativa Não está na expectativa De entrar numa terra Que é uma terra Nesse mundo Para comer dela Que mana leite e mel Embora Isso pode acontecer Mas não Você tem Objetivos diferentes Por que que o marido Não pode separar da mulher Porque tem vários objetivos No casamento Tem várias responsabilidades Não é só a felicidade De um E não só a felicidade Do outro Você tem os filhos Você tem os amigos Você tem o testemunho Então O resultado Nem é sempre aparente Talvez você está Naquele seu esforço Achando que você Não está colhendo nada Mas tem muita gente Olhando para você E colhendo de você Você está se olhando Talvez como uma árvore Que não está Parece que dando Muito fruto Mas você não sabe O tanto que você Está sendo sugado Então existe Existe a garantia Da presença do Senhor Existe a garantia Da presença do Senhor Existe Presta atenção Presta atenção Olha aqui Olha aqui Esforça-te Tem bom ânimo Porque tu farás A este povo Herdar a terra Que jurei A seus pais Lhe daria Eu não sei se É com você Tanto Josué Eu vou te dar A terra Mas Deus está falando Aqui Eu vou dar para o povo Tão somente Esforça De ter muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme A toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Prudentemente Te conduzas Aonde Aonde quer que te andares Não te aparte A tua boca Desse livro Antes medita nele De dia E de noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme tudo Que nele está escrito Porque então Farás prosperar Teu caminho Então prudentemente Te conduzirás Presta atenção Não te mandei eu Esforça-te Tem bom ânimo Não pasmes Nem te espante Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares Ele está falando assim Eu não te mandei eu Você não tem um chamado Não Será que você Não está ouvindo A minha voz Não Eu não estou te chamando Não Eu não estou mandando Não Eu não estou mandando Eu não estou falando Para você fazer Não Muitos são chamados Poucos escolhidos Disse Deus Não foi você Que me escolheu Foi eu que te escolhi Deus te escolheu Você tem um chamado Você tem a garantia Do chamado Você tem a garantia Da promessa Você tem a garantia Da presença dele Você tem a garantia Do chamado Eu fui chamado Por Deus Ele me chamou Ele me comissionou Ele me deu a garantia Da promessa Ele me falou Onde eu colocar Minha mão Onde eu pisar O meu pé Ele me deu Essa confiança Ele me deu Ânimo Ele disse Levanta-te Que eu serei contigo Levanta-te Que eu vou Brigar por ti Eu vou derrotar Os seus inimigos E nós temos A garantia Da instrução Quatro coisas Que eu A garantia Da instrução A garantia Da instrução Irmãos Faz com que você Não erre Faz com que você Não tropece Faz com que você Não se desvie Nem pra esquerda Faz com que você Não se desvie Pra ir pra direita Você tem usado Essa garantia Da instrução Você tem se debruçado Pra você Ler aqui Os seus direitos Tem os seus deveres Óbvio Se eu romper O lacre Aqui desse computador Eu não tenho Mais garantia Se eu fizer Se eu fizer Se eu fizer algo Se eu fizer algo Contra a lei De Deus Contra Aquilo que está Estabelecido Na garantia Da instrução Aqui Eu não tenho Eu perco O meu direito De garantia Você tem Estudado Nós temos Aprendido Como não desrespeitar As regras Como não perder A garantia Na frente Com você Eu te alerto Eu te inspiro Eu te coloco Na frente Das batalhas Não é você Que pensa Com a sua cabeça Não Vem a inspiração Do Espírito Santo E de repente Você está lá De frente De frente Da situação E aí O seu Deus Faz com que Tudo seja mudado Ao seu favor Aleluia Glória a Deus Vamos tomar posse Dessa palavra Vamos colocar Essa palavra Na aplicação Vamos colocar Essa palavra Diante de nós Ainda até o final Do mês Vamos entrar o ano Com novas palavras Com novas instruções Eu tenho garantia De estar nessa casa E ouvir todos os domingos Todas as quinta-feiras Instruções Que vão me garantir Promessas Bênçãos Vitórias Consolações Eu tenho um Deus Realmente que garante Aí eu olhei Para tudo aquilo Que eu tinha feito Não dava vontade De fazer nada Porque você fala assim Eu tenho um Deus Maravilhoso Mas como a gente É homem Nós somos homens E nós temos que fazer Nós vamos Acabar Acabar fazendo Aí eu olhei Uma pessoa Um fiador Para que eu vou Precisar de um fiador Vamos dizer Eu já precisei Mas estou dizendo assim Você com Deus É maioria Você não depende Você não depende Abraão não dependeu Eu vou ser redundante Mas Jacó Isaac Davi Salomão E ainda A palavra fala Que Jesus foi feito Que Jesus foi feito sacerdote Muito ainda Acima da ordem De Melquisedeque Para que? Para nos dar ainda Bençãos maiores Está escrito Está escrito Está escrito Para alcançarmos Coisas maiores Eu vou falar Para você Não bastou Deus fazer Um único Contrato De garantia Não bastou Ele falou Eu preciso mudar Eu preciso mexer Ainda existe Gente com culpa Ainda existe Gente Que perde Ainda existe Gente que precisa De um outro contrato Não é ele Ele se fez Em forma de homem Com seu próprio sangue Ele Assinou Reconheceu firma Validou no cartório E nos deu Poder Para fazermos Coisas Maiores Coisas Maiores Coisas Maiores Então ainda Ele fez o que? Ele fez o que? Ele fez um aditivo Pode ser André? Um aditivo Ele pôs um aditivo Que todo aquele contrato Que nós tínhamos No antigo pacto Se renova E aí dentro desse aditivo Ainda Ele me põe Numa época da graça Ele tira um peso Pesos e jugos Que se existiam Coloca o Espírito Santo Dele dentro de mim E agora Tudo aquilo que não me convém Eu não faço mais Tudo aquilo que não serve mais Para mim Eu tenho dentro de mim Algo que me acusa E que me alerta Para lá não Para lá não Isso aí não Isso aí não Não põe a mão aí não Desliga esse computador Faz Entendeu? Oh, 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 oh E você sabe que está errado É incrível, né? A gente sabe que está errado Mas como? Porque o Espírito Santo Está dentro de você Deus quis estar mais perto De mim e de você Mas tão perto Tão perto Tão perto Que ele não conseguiu ficar Do lado de fora Ele teve que entrar dentro Porque assim Eu li em Gênesis E vou acabar Quando ele enxergou Adão e Eva Coberto Deus não se escondeu Deus não virou as costas Não é a natureza dele Escuta aqui para mim Deus Não vira as costas Para você Não importa a circunstância Não importa o que aconteceu Há minutos atrás Não importa o que você tenha passado A natureza de Deus Diz que ele amou o mundo De tal maneira Que ele deu aquilo dele de melhor Ele deu aquilo de melhor Ele deu aquilo de melhor Para aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então a natureza dele É te trazer Para que você conheça mais Das garantias dele A garantia da promessa Para que você tenha uma vida Uma vida mais leve Para que você tenha uma vida De bem estar Deus quer trazer você Nas promessas Para que você prove dele E você se sinta Você se sinta assim Sabe Parte de Falar assim Nossa Eu faço parte De um time que ganha Não faço parte Só do time que perde Nossa Eu achei que eu nasci Para perder Mas eu Eu nasci para ganhar Olha eu ganhei isso Mas como que aconteceu Porque Deus quer te trazer Para isso Ele quer fazer você Provar isso E a cada vez que você Provar isso Ele vai te dar mais 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 Ele vai fazer com que você Não tome posse Somente de uma Mas que você tome Posse de milhares De promessas Que estão nessa palavra Deus não vai se conformar Em você Não ter a presença dele Do seu lado Não vai Porque assim como foi Adão e Eva E Deus se achegou Adão e Eva E disse Mas o que aconteceu E o coração dele Tenho certeza Que estava Já querendo pegar os Dar uns tapinhas No traseiro primeiro Mas depois pegava no colo Deus quer andar com você Quer estar com você Quer dar a mão para você Quer entrar nos projetos Com você Aonde é Assim como ele falou Para Josué Deus é a sua garantia De sucesso Sucesso no que? Na vida eterna Sucesso em cima da morte A morte está debaixo Do meu pé Porque ela não me vence Cadê seu aguilhão? Cadê o aguilhão da morte? Fala para mim morte Filha No máximo Olha aqui Eu vou estar Do lado do meu Jesus Num simples piscar de olhos Deus quer te atrair para ele Quer te atrair para as garantias Quer te atrair para essa vida plena Deus quer fazer com que você realmente Tenha Tem a condição de viver como ele sonhou Ele quer trazer você Ele quer te instruir Por que ele quer te instruir? Porque ele quer te moldar? Não Deus quer te trazer para o natural Para aquilo que você foi desenhado Para aquilo que você foi sonhado Não adianta você pegar O maior computador do mundo E você trabalhar só com o Word Ali E Deus quer conectar você no mundo No mundo dele Ele não quer Agora eu vou trazer para o meu lado Em nome de Jesus Deus não quer você Navegando nas promessas dele Através de um Quando a internet chove ali O sinal cai Não Se acontecer alguma coisa Na circunstância Deus Ele planeja redundâncias Para você Sabe o que é redundância? Redundância é assim Eu tenho Dois links de internet Se esse cair Eu vou usar esse Então Deus está falando assim Você está redundante comigo Porque se você for por aqui O inimigo quiser te pegar Eu vou te levar por ali E se você chegar por ali Tiver dificuldade E você não conseguir ultrapassar Eu vou fazer aparecer Um exército espiritual Vou abrir os olhos do inimigo Ele vai olhar E vai falar assim Vamos fugir Deus quer te conectar Na mais alta velocidade Na mais alta Naquilo que você foi feito Você tem um 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 intel set Dentro de você Mas você Anda parece que é feito Sei lá Nem lembro o nome Do Que ficou pra trás Amém irmãos? Deus não vai se conformar Ele não se conforma Ele quer trazer A gente pra perto Das garantias dele Ele quer mostrar pra gente Aquilo que é o nosso direito Aquilo que nós Nós fomos criados Está aqui filho Eu não vou te deixar Viver dessa maneira Eu não vou te deixar Ficar nessa situação Eu quero te trazer Pra perto de mim Levanta Tem bom ânimo Que eu irei contigo Amém? Então fica de pé Pode vir pastor Levanta-te Tenha bom ânimo Que eu serei contigo Aonde a tua mão tocar Aonde o teu pé pisar Aonde o que for O que acontecer com você Você pai de família Faz tudo aquilo que é necessário Fazer nessa terra Mas tenha certeza De uma coisa O maior legado Que você pode deixar Pro seu filho É as instruções São as instruções Do Senhor Por quê? Se o seu filho For dizimista Eu adoro que meus filhos Sobem aqui Pra pegar comigo Eu gosto Eu poderia até Dar antes do culto Não, mas eu gosto Que eles vêm aqui E peguem comigo É bom eles saberem Também quem está Aqui em cima do púlpito Também tem que fazer Tem que fazer Tem que demonstrar o exemplo E o maior legado Que eu posso deixar Se eu quiser Uma vida garantia Pra eles dois Garantida Pra eles dois É ensinar Nos caminhos do Senhor Passar aquilo Que realmente tem que ser passado Porque na minha falta Independente se for Aquilo que eu puder deixar O que for Não será A garantia pra ele A garantia pra ele Será tudo aquilo Que foi falado aqui E o que Jesus Veio fazer aqui Foi mostrar pra nós Como nós temos que viver Como filho E mostrar que nós temos sim As promessas Que a nossa boca sim Profetiza Que a nossa boca sim Determina Sim Que a nossa palavra Tem poder Sim As promessas de Deus São sim Eu poderei fazer Algo maior Se eu acreditar E em nome do Senhor Jesus Cristo Eu poderei fazer Essa é a palavra Isso é o que Jesus Veio fazer Nos ensinar Como homem E nos deixou Uma lição Bem dada Sem pecado Se entregou Se entregou Por mim E por você Que você possa Se entregar Também Por outras pessoas Que você possa Se entregar Pela sua esposa Que você possa Se entregar Pelos seus filhos Que você possa Se entregar Pelos seus pais Pelos seus próximos Que você possa Se entregar Pelos seus pastores Que você possa Se entregar Pra Deus Aquele primeiro Mandamento Ali ó Não terás Outros deuses Diante de mim Tá dizendo assim ó Por favor Não tenha Outro Deus Que não seja eu O meu amor É muito Por você E eu preciso E eu quero Você do meu lado Você tem um chamado Amém irmãos? Vamos pra casa Cheios do Espírito Santo Louvando esse Deus Que é maravilhoso Vamos deixando As circunstâncias Mas saindo Cheio de confiança Saindo cheio De ânimo Com a espada Na mão Assim como Josué Entrou pra conquistar Nós temos Muito pra conquistar Muito pra conquistar Não tô falando De algo material Estou falando Também no espiritual Temos muito Pra conquistar Levantaremos A nossa espada Levantaremos A nossa cabeça E a parte Mais fácil Foi me dada É levantar E pegar a mão Na espada É a mais fácil Eu tenho um Deus Que vai na minha frente E luta por mim Então levantar E ir embora E ir embora E acreditar É a parte Mais fácil Não haveria Um Deus maior Que esse Tudo que a gente Se aprofunda Conhece dessa palavra É A gente acaba Tendo a consciência De que Realmente Não há o que Possamos fazer Pra poder Servir esse Deus Retribuir e servir Amém Seu Deus É um Deus Forte Seu Deus É um Deus Poderoso Seu Deus É um Deus Que tudo pode O seu Deus É o Criador Desse lugar Ele é o Criador Das coisas Tudo foi feito Por Ele Pra Ele Você sabe Quem Ele é Você Teve noção De quem Ele é Você teve Eu tô fazendo Uma pergunta Mas você Teve aqui Você teve Palavras aqui Então Pega na mão Dele Deixa Ele Controlar A tua vida E eu tenho Certeza Absoluta Ou seja Eu garanto Pela palavra Dele E Ele Garante Porque Ele garante A palavra Dele E Ele Não é homem Pra que minta Então está garantido Que você Sai daqui Hoje Com toda Autoridade Com todo Poder Toda Autoridade Todo Poder Tudo aquilo Está garantido Pra você Basta Agora o que? Você ter Ânimo Pra não Desanimar Não dá Pra desanimar Não dá Pra ser Enganado Por Labão E desanimar Não Vai lá E faz Diferente Então não Dá pra Desanimar E aí Você vai Com poder E autoridade Sabendo Que não Importa O que Vier Não importa Que aparentemente Você está Perdendo em Alguma coisa Mas Lá na virada Deus está Te dando Algo muito Maior Ele está Te dando Muito mais Esse é O nosso Deus Ele Ele viu Ele viu Ali o que Jacó Passou E ele Recompensou Que Labão Reconheceu Que Jacó Era o motivo Da bênção Foi atrás dele Quis que Jacó Ficasse E Jacó Saiu dali Rico Saiu dali Rico Porque mesmo Sendo enganado Todos aqueles anos Quem enriqueceu Jacó Foi Deus E ele queria Que fosse ele E não Labão Então Então Deus Vai Te suprir Vai Te garantir Vai Te dar Tudo aquilo Que você Precisa Ter Amém Senhor amado Nós agradecemos A ti Pastor vai Orar Irmãos Pastor vai Orar Corre tua cabeça Feche Teus olhos Esse é um daqueles Cultos Imperdíveis Em quem Veio O que Assiste Pela internet Será enriquecido Porque Deus Falou Conosco A A grande Benção É que A aliança Com Deus É um Contrato Mas esse Contrato Não é Intransferível Ele passou De Abraão Para Isaac Isaac Para Jacó Jacó Vieram os grandes Líderes Para Moisés Moisés Passou para Josué Josué Para os juízes Juízes Para os reis E assim Veio no retorno Da Babilônia E veio até Jesus E Jesus Passou para nós Todos os Pactos Promessos São nossas Porque Esse contrato Não é Intransferível Ele vai Transferindo Portanto Ele está Fazendo um pacto Contigo Todas as promessas Que foram citadas Pelo pastor Alessandro Da palavra de Deus Deus estava falando Contigo Deus estava falando Contigo Eu estou Transferindo o contrato Para ti Você crê Eu realmente Vi Deus E ouvi Deus Falando conosco Você sabe que Quando a gente está Na zona de conforto É uma coisa Quando a gente está Na luta No desafio É onde Deus Mais nos usa Vai por mim Quando você está ali Rachando a lenha Ali O negócio está Pegando fogo Aí você vem Para a igreja Aí Deus usa Não que ele não use Na zona de conforto Mas é legal Que aí é despojado Todo O homem E entra Deus para valer Né E exatamente Nós vimos Deus falando E ouvimos Deus falando Através do servo dele Então Toma posse Se Deus Falou conosco É que ele tem interesse Que nós Tomemos posse Vocês estão saindo aqui Para a vitória Deus tem nos prometido Um dezembro De brilho De bênção Então Os desafios vêm Mas vocês verão Confie Confie Na garantia Quem te deu a garantia Foi Deus Que não mente E jurou Deus precisa jurar Ele jurou Eu juro Que isso Duas coisas imutáveis Né Então Eu queria que vocês Ficassem um pouquinho mais Na presença de Deus Nós estamos terminando o culto Foi um culto de excelência Foi um culto de excelência Dá gosto de vir Num culto desse Porque nós vamos sair daqui Edificados e abençoados Vamos dormir em paz E acordar amanhã Amanhã vamos acordar com tudo Em nome de Jesus Cristo Amém Dá uma hora Eu vivia Num casulo A sofrer E vivia Sem Sofria Sem perceber Que havia Uma força Extra Que me fazia Lutar Você estava dentro do casulo Sem parar É o que você não sabia Que você é borboleta Você é uma borboleta Só que está lá dentro do casulo Você sabe que se você Destruir o casulo Para ajudar a borboleta Ela morre Se na hora que ela está Abrindo as asas ali Para sair E você ajudar Ela morre Deixa a borboleta Deus sabe Deus sabe como tratar com você Fique tranquilo Então Eu vivia Num casulo Lá sofrer E sofria Sem Perceber Que havia Uma força Extra Vai filho Que me fazia Lutar Sem parar Parar não dá gente Continue E eu via O mundo Debaixo Me sentia O menor Dos menores Impossível Pra mim Era crer Que um dia Eu pudesse Voar Cante Igreja Borboleta De Deus Eu sou Do casulo Me libertou Vou voar Sobre os montes Ir muito além Pra chegar Na vontade De Deus No desenho Que Deus fez Pra minha vida Fá Sol Ré Nós estamos em dó Né? Eu também não sei Se eu cantei No tom certo É em ré A música Né? Aí iria pra fá Entendeu? Então eu vou cantar O finalzinho Então em ré Do coro Vou voar Sobre os montes Ir muito além Pra chegar Em Jerusalém Agora vai pra fá Hoje eu vou Você crê Cante Por cima dos vales Dos mares Eu sou cabeça E não sou cauda O que que você é? Eu sou de cima Não sou de baixo Desde quando? Desde que Cristo Me libertou E agora? As minhas asas São grandes E coloridas Igualmente Hoje Na minha vida Hoje Eu vejo Tudo por cima Desde que Cristo Me libertou Morboleta Morboleta De Deus Eu sou Do casulo Me liberto Vou voar Sobre os montes Ir muito além Vou chegar Eu vou chegar no final Vou voar Sobre os montes Ir muito além Eu profetizo Dezembro De brilho De alegria De bênção De prosperidade De paz De alegria A paz Eu vos deixo A paz Do Senhor Eu vos deixo Isso inclui Saúde Resposta Livramento Direcionamento Vocês vão dormir Em paz Vão acordar felizes O mundo A concupiscência O pecado Já não tem mais poder Sobre nós Como tinha antes Hoje a gente Já tem mais armas E mais forças Para ao menos brigar Com tudo isso Verdade ou não é igreja? E a vitória é nossa Pelo sangue E pelo nome De Jesus Cristo Você viu Deus E ouviu Deus Porque o Espírito Santo Toma o corpo E fala Então é uma noite Memorável Eu vou orar Você vai dormir Em paz Vai dormir Tranquilo E tranquila Vai se preparar Para as festas Para se alegrar Em família Que é a maior riqueza Que nós temos A maior riqueza Que temos É a nossa família A maior riqueza Isso não tem dinheiro Não tem nada Senhor amado Pudemos ter o privilégio De estarmos aqui Te louvando Sentindo O aconchego Do teu Espírito Santo Pudemos Ouvir da tua palavra Pudemos orar Estamos saindo daqui Repletos Do teu Espírito Preparados Com o que foi falado hoje Para atravessarmos O Jordão E entrarmos Na promessa A meia noite de hoje Eu profetizo Que é o Jordão passado Transpassado Entrando na promessa E o dezembro Começa Na promessa De tudo Onde colocarmos Os pés E as mãos Isso é um símbolo De que A vitória é nossa Em todas as coisas Em o nome de Jesus Toda a igreja Diga Eu concordo Com esta palavra Eu aguardo No meu coração Tomo posse E em nome de Jesus Eu sei Que já estou Dentro Da promessa Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Abraça Os aos outros Está terminado Em nome de Jesus Cristo Dia 21 Dia 21 Não este domingo Outro É a última Santa ceia do ano Dia 21 Não falte A última Santa ceia do ano Não este domingo Outro Quero mandar um beijo Para o meu irmão Que está me assistindo Te amo muito Você tem as promessas De Deus Elas irão se cumprir Confie no Senhor Amém Deus abençoe Amém Aleluia Aleluia Amém. Amém.